Loqueta Music, os melhores lançamentos Eu não corre no plantão, ela sobe o meu rato, vai do lança Os cria fica louco quando a sua bunda balança A cloqueta sem roupa e a piranha já gosta Ela gosta de encostar sarrando a bunda na pistada Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Ela gosta de sarrar na ponta, ponta da pistola Ela gosta de sarrar na ponta, ponta da pistola Desce e sobe, no pente da Glock Se for gostosa vai voltar pra casa forte Como de um balote, como de um balote Desce, sobe, vai lá no chão Vem jogando pra tropa dos cria 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 Desce que a xeraquinha Desce que a xeraquinha Faz cara de debochadinha Faz cara de debochadinha Desce que a xeraquinha Desce que a xeraquinha Joga a bunda embaixo, vai, joga, joga Joga a bunda lá embaixo, vai, joga, joga A mulher copia porque ela lança a borda Essa vai especialmente E quando corre no plantão Ela sobe o muro atrás do lança Os cria fica louco quando a sua bunda balança A Glock tá sem roupa e a piranha já gosta Ela gosta de encostar sarrando a bunda na pistola Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Ela gosta de sarrar na ponta Conta da pistola Ela gosta de sarrar na ponta Conta da pistola Desce e sobe No pente da Glock Se for gostosa vai voltar pra casa forte Como de um balote Como de um balote Desce, sobe Caralho Vem jogando pra tropa dos cria 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 Desce com a xeraquinha Desce com a xeraquinha Faz cara de debochadinha Faz cara de debochadinha Desce com a xeraquinha Desce com a xeraquinha Joga a bunda embaixo, vai, joga, joga Joga a bunda lá embaixo, vai, joga, joga A mulher copia porque ela lança a borda Essa vai ser tão rindo Não sei ali no beat Se é no beat, quem não conhece ouvi falar